Eu acho que o Cerno tá com ciúme, sabe por quê? Porque são dois muito amigos, ele sabe... Teve uma sequência de vídeo tour falando dele que eu fiquei com ciúme. Você tá vendo? Vocês estão vendo, Brasil? Mas eu não te vi nem como legal, o cara é bonito mesmo. Os dois, eu hoje tô bem cercada aqui. E assim, estou muito feliz, antes de tudo... Já tá gravando? Já tá gravando, mas já começa faz tempo. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Você se comporta, calma. Antes de tudo, pode falar tudo. Aqui pode tudo. Então, se pode tudo, você já tem que começar mudando. Você não pode me chamar de Cal, de Carlos Augusto. Você tem que me chamar de negão, que é o que você chama a vida inteira. Eu também sou neguinha, não sou? É, neguinha, lourão... É, eu sou isso aí, então tá bom. Eu quero, antes de tudo, que você deixe o seu joinha aqui. Se você não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve no canal. Toca o sino. Segue o Cal lá no Instagram, nas redes sociais do... Arroba Dery Cal. E tem que seguir também, tem que ver o nosso clipe, que eu tirei um... Isso é o mais importante, isso é o mais importante. Depois a gente vai levantar essa... Mais do que me seguir, mais importante você no YouTube, botar lá Amor Casar Comigo e ver eu casando com essa loura, pedindo em casamento. Gente, mas porque aqui tem história que é pá, ó... Ó, e eu causei inveja no Brasil. Eu tenho uma história do Nicolas Prat pra contar também sobre essa história. Também. Então fica aí, pelo amor de Deus, você não pode perder isso. Eu preciso falar que antes de conhecer o Cal, eu era fã do Cal. O Cal trabalhava no programa da Xuxa, no You Can Dance. Eu era fã, só que aí depois eu tive a honra de conhecer o Cal, me tornar amiga dele. A nossa história, ela é muito mais do que essa história de ela dizer que é minha fã, porque a coisa também... Mas eu era só fã e normal, né? Muita gente era fã do You Can Dance. Então assim, era fácil ser fã do You Can Dance, porque a gente tava todo domingo na casa das pessoas, representando uma classe que naquela época não era muito representada. que é a galera que vem do subúrbio, que dança de rua. A gente ficou amigo pra caramba, a mãe dela é empresária do You Can Dance. E vamos fazer um parênteses, sempre fomos amigos. A gente nunca ficou, né? E pra explicar isso, e pra explicar isso. Porque quando a gente era amigo e aparecia junto nos lugares, a gente já teve um programa de televisão junto e tal, já era aquele negócio. Ah, que o Carpa de Zé, que o Carpa de Zé, que o Carpa de Zé. Caralha é casada, para com isso, tem nada a ver, é casada, não sei o quê. Aí agora fizemos o clipe. Agora que tá mesmo. Agora que só não falei, sabia? Então não tem jeito. E até tem um amigo nosso em comum, o Paulinho, né? É, verdade. Agora eles se pegaram. Tem maior orgulho de sustentar essa amizade. Olha só, a rapaziada da mangueira já vai ficar bolada comigo. Pô, tu sentou do lado da loura, pô, tu é amigo dela há um tempão, ela fala que tem maior orgulho de não ter ficado contigo. Não é legal. Não é isso, mulherada, vocês vão me entender, porque é legal também, né? Tem aquele amigo-amigo que fala absurdo, falamos absurdo já. Eu vim pra cá, eu vim pra cá. Sabemos coisas um do outro, conflitos. Eu ia falar isso, eu ia falar isso. A gente tava falando que o cara que tá atrás daquela câmera ali é muito amigo dela. Mas eu realmente sou muito amigo, a gente é a família. Eu vi o Nicolas na barriga dela. Então assim, fui o primeiro aniversário, o segundo aniversário. Hoje o cara é galã, tô. Eu, Nilo. A gente é amigo, então a gente conversava muito sobre isso. Fizemos um programa de televisão de ontem. Conta do programa. Pô. O que que era aquele programa? Eu, ó. Ao vivo, hein? Como o programa acabou? Não é fácil apresentar o programa ao vivo. Não, não é fácil? É horrível. Fomos convidados pra fazer um programa de televisão. Ela foi convidada. Ah, não, mas o Cal já trabalha, já trabalhou com a Xuxa, já trabalhou na Globo, já apresentou. Então vamos chamar o Cal, faz com vocês dois. Um pretinho, a lourinha, vai ficar legal. Gisele é novinho, o Cal tem mais experiência. E vocês não se dão bem, cara. Prepararam tudo, armaram o programa. O programa, como é que é o programa? Três horas ao vivo. Três horas ao vivo. Sábado à tarde, três horas ao vivo, vai ser punk. Não, a mãe dela. A gente vai se dar bem, Dona Maria Prat, eu te amo. A gente vai se dar bem, vai. Prepararam tudo, câmera, tudo certo. Tinham cinco convidados, a gente tinha que falar sobre umas faltas. Tinha. E aí o convidado tinha que entrar na hora certa, o artista tinha que entrar, a entrevista tinha que rolar, tudo preparado. Até cantava. Tinha plateia. Tinha plateia. Pensa o quê? Cara, tudo pronto, começou, tá no ar. Então a gente apresentou o programa, botava um clipe, fazia não sei o quê, voltou com o Gisele. Aí tá lá, chama o artista. Aí gente, quem chama o Gisele? Eu ou você? Então chama você. Vem aí, fulano. Aí a gente olha, alguém tá desesperado assim, ó. Fulano não veio. Mas na hora, dava pra avisar meia hora antes que o fulano tá atrasado? Fulano não veio. Fulano não. Fulano não. Aí eu, Gisele, segue aí. O diretor tá falando, segue aí. Eu falei isso. O diretor tá falando, segue aí. Então o que a gente faz? A gente canta, a gente faz uma piada. Fala meia hora, 45 minutos falando. Fulano desmaio. Uma curiosidade. Tem uma música minha, que é aquela que gravou, que se chama Ciúme. Eu tô com ciúme de você. Eu tô, eu tô. Eu gravei essa música com a voz dela. E aí eu mandei algumas músicas e eu não ia mandar ciúme. Porque não sei o que vem na minha cabeça. Eu mandei cinco músicas. Eu falei, não vou botar ciúme, não. Aí esse produtor amigo nosso, que é o Paulinho, pegou o ciúme e jogou escondido no CD que a gente ia levar. Que eu ia levar pra Kelly, que eu não sabia que o ciúme tava na mão. Ele botou como última parte. Porque ele gostava da música. A Gisele tinha cantado. Qual foi a música que a menina gravou? Eu acho que foi só porque eu cantei, Calma. Eu acredito também. Era só... Depois você me disse, você gravou porque a Gisele cantou, porque você gostou da música. Eu gostaria de saber. E a Kelly tem que vir aqui no nosso canal também. Eu quero agora que você conte de Coduro, de carreira internacional, dessa vida sua de cantor, DJ. Como é que está essa vida? Já acabou o negócio de falar da gente? Porque senão a gente vai... Tem umas histórias pra contar dela aqui, cabeludo. Posso contar? Então pera aí, pode contar pra você sentar. Vou contar. Aí corta, na hora eu não vou contar nada. Vou contar uma do Nicolas. Essa é da pesada. O Nicolas, assim, acho que ele tinha uns 16 anos. E hoje é tipo assim, já foi no aniversário do Nicolas de um ano, dois anos, três anos. Sumiu um pouquinho, voltei, fui no de seis, de sete, sumiu um pouquinho. Mas a gente sempre se gostava. Dona Maria Prat, mãe dela, e a avó do Nicolas, minha parceira, a gente sempre se falando. De repente a Gisele me ligou, como é que você está, negão? Eu falei, pô, eu estou tocando numa boate na barra. Eu também sou DJ. Que boate você está tocando? Aí eu falei, pô, Taj Lounge. Era na época a boate do momento. Tu está tocando na Taj? Cara, meu filho é louco pra essa boate, mas ele não pode entrar, porque ele tem 16 anos. Falei, traz ele aqui, vem aqui me ver. Vem tomar um champanhe comigo e tal. Chegou o Nicolas. O Nicolas, como é que faz pra entrar? Chegou o Nicolas com a mãe, né? Com a mãe e com um amigo. Aí chegou o Nicolas, um amigo, já tinha feito 18 anos. O Nicolas com 17 pra fazer 18. Aí ele já chegou, busquei ali na porta e ele, caramba, não acredito, estou dentro de uma boate, cara. Não acredito. Com a mãe. Eu botei o Nicolas pra dentro. Ele, caramba, cara, a boate é praticamente tua. Porque eu pegava o microfone, eu falava, não serve, eu botava a gente pra dentro. Eu fazia tudo na boate. De repente ele, cara, tu é demais. Acabei de ver teu clipe, toda patricinha. Cara, tu beija três mulheres no clipe. Como é que tu faz o clipe que tu beija três mulheres, cara? Três gatas. Tu começa a comer na cama, beija outra, termina com outra. Eu falei, cara, aquilo é só clipe, cara. Não fiquei, uma é minha dançarina, a outra é uma atriz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o caramba. Tu beijou assim. Impossível. Tu beijar uma atriz e não tem nada a ver. Dois problemas. Ele já estava fazendo curso de ator. Se tornou um ator que vocês sabem que ele é, é galã de novela. Está beijando todo mundo. Porém, imagina se eu falo no sapato, beijo merda. No final das contas, eu beijei quem? A mãe. Aí a pergunta é, Nígles, como é que você se sente? Seu amigo beijou sua mãe. Tu queria o que que eu falasse pra você naquela época? Falar besteira. Ainda bem que eu fui correto, falei direitinho. E hoje o rapaz está como o quê? Profissional. Profissional, então. Porque é verdade. Aquelas coisinhas que ele pensava, ele hoje sabe que não tem nada a ver. Por mais que você ande na rua, você beija uma loura dessa, não tem como ficar contando explicação, não dá pra explicar nada. Você tem mais alguma história pra contar? Dá pra fazer parte 1, parte 2, parte 3, parte 4? Aqui sempre é assim, aqui sempre ainda vai rolar um game com você. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri